Na frente dos seus amigos, você solta a minha mão Sem perguntas, sexta luz, é claro o que dá Temos que acender, é um piso pra desagreitar Eu estou contra o plano, mas não é o ideal Eu nem vejo graça, mas o seu sorriso Eu pego no quarto, eu não vou parar Antes de terminar uma festa, você é digno Te pego bem, e a vida é muito distante Vida mais que mulher, você é o seu signo Volta e vai viver, montando o céu e o seu signo E eu fiz você bastante pra desabrigar E o que tem muito tempo, pode consertar Mas agora eu já não sinto mais a dor E não vai ser o poder, você é meu grande amor De novo Agora eu quero portar a encoleta cantando com a gente De novo, eu já não Então vai se liber, você é o seu signo Volta e vai viver, montando o céu e o seu signo E eu fiz você bastante pra desabrigar E se ver muito tempo, pode consertar Mas agora eu já não sinto mais a dor E não vai ser o poder, você é meu grande amor Eu nem vou mais chorar Eu nem vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Obrigado.